Olá, eu sou o Soldado Santos aqui do 26º Batalhão de Polícia Militar. Estou aqui para trazer algumas dicas de autoproteção para você neste carnaval. Seu veículo estará muito mais protegido se você procurar estacionar em locais movimentados e bem iluminados. Certificar-se de que as portas, os vidros estão trancados e o alarme está acionado. Evite deixar objetos de valores visíveis no interior do seu veículo. Polícia Militar de Minas Gerais. Servir e proteger é o nosso carnaval.